Fala galera, beleza? Diretamente da Avenida Paulista, isso mesmo, aqui no MASP. Pra quê? Pra agradecer aos 300 mil inscritos do canal do Delício, é isso mesmo. Muito obrigado, beijo no coração de cada um de vocês, rumo a 500 mil, beleza? É nóis que tá. Ah, moleque! Canal do Delício, oferecimento Udibar Sorocaba, o novo conceito em entretenimento.